Ele não foge de redor, moleque muito irado seja onde for Ben 10 Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cosas Games O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Ben 10 Protetor da Terra Sim, meus amigos, continuando esse jogo maroto, maravilhoso, cheiroso Um verdadeiro clássico do Playstation 2 No último episódio, a gente fez essa fase aqui, né, que seria Stork Battlefield Onde a gente enfrentou vários animais modificados, né Bem semelhantes com os aliens do Ben E a Gwen acabou sendo capturada pelo Dr. Animal E no vídeo de hoje nós vamos para Bayou, né Aqui então nós temos que o Dr. Animal capturou a Gwen E escapou para Bayou O vovô Max e o Ben estão correndo atrás dela Mas será que eles vão conseguir salvar ela a tempo? É o que nós vamos descobrir agora, legendado para vocês Pior que eu não lembro o nome desse cara, bicho Ele me lembra o Shino, né, do Naruto Porque ele tem a mesma habilidade, né, de usar os inseris e tudo mais Vamos colocar aqui então, bala de canhão Tá, é a besta só que, né Preto sim, é, vai ser bem tranquilo essa fase Acho que não vai ser muito complicado Mas vamos ter que cuidar, né Furacãozinho da massa, já faleceu Opa, apareceu mais gente Não tem problema Vocês vão morrer de qualquer jeito Tomou É, só que eles aqui são mais resistentes, né, também Faleceu, meu amigo Ah, não morreu não? Agora morreu Acabou o escaraduço Beasy, peasy Pior que eu não lembro agora Será que eu tinha Será que eu podia destruir isso aqui, velho? Espero que sim Beleza, tem que ficar aqui Aí eu troco para o nosso queridíssimo Cipó selvagem Ok Cuidado para não cair Beleza, aqui, ó Chegamos então na primeira cartinha Muito bom, cara Pior que foi no instinto, cara Eu nem sabia que estava a cartinha aqui, né Mas vamos lá Vamos colocar o chama Quem tem aquele golpe muito roubado, né Esse aqui, ó Metralhadora Chega, travou o jogo, velho O golpe é tão poderoso que trava o emulador, tá ligado Enfim, vamos lá Colocar aqui o bala de canhão Na verdade, vamos com chama mesmo Vamos com chama mesmo Ô, minha filha Pode parar com isso aí, ô Jake Damazinha da massa O golpe é tão forte, cara Que Que trava o emulador, cara Que bizarro Mas enfim, né Bens e pises Continua aqui a fase Eu acho que neste vídeo nós teremos Além, né, dessa fase A gente vai ter também Uma batalha de boss Se eu não me engano, né, cara Será que tem alguma coisa aqui secreta, velho? Eu não estou sabendo Espera aí Vamos por aqui Hum, será que tem alguma coisa aqui? Ah, tem aqui um negócio Vamos descobrir aqui, ó Se tem alguma coisa especial Não, não Acho que não tem nada desse lado aqui Vamos voltar Pode ser que tenha alguma coisa aqui Vamos ver Ah, ótimo, né O jogo parou Me trancou o jogo aqui, tá ligado Enfim, vamos matar logo esses bichos Eu espero que dê pra voltar Senão já era, né Pro A cartinha Eu acho que deve ter alguma carta pra lá, cara Provavelmente Ah, tem aqui os caras, tá ligado Faleça, hein Por favor, pessoal Venham a falecer de maneiras não naturais Obrigado Posso voltar? Ai, meu Deus Eu acho que eu caio Posso voltar, jogo, por favor? Posso Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, né Aquela coisa, né Se eu vinha por aqui, eu caio? Não, eu não posso nem subir Tá Beleza Eu vou dar uma olhada aqui E se eu achar a carta, eu falo pra vocês Seis horas e meia depois É, pelo jeito que não tem nada aqui, não Então vamos embora Vamos seguir, então, a nossa aventura por aqui mesmo Destruir aqui as caixinhas só pra pegar a energia Ou não, né Deixa eu ver Vamos por aqui O que que tem pra esse lado aqui? Ah, esse aqui cai Esse aqui cai, cara Caraca, eu não sabia Não lembrava, na verdade, né Ô, ô, ô Menino, pode subir, por favor? Será que ele não sobe, velho? Você tá com chama Caraca, ele não sobe, velho Peraí, eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, então Peraí, ó Assim, ó Ou não, né Caraca, como é que eu vou chegar ali, velho? Ah, agora fodeu, né Vou ter que cair Caraca, eu tenho que ser rápido aqui, então, né Vamos lá E eu usei o quatro braços Literalmente um dos personagens mais lentos desse jogo Mas beleza, deu certo De novo Ai, 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 não cai Tá bom, conseguimos, rapaz Aqui é qualidade Qualidade, meus amigos Vou pegar aqui, ó Esse poderzinho aqui Eu não sei o certo Qual é que esse poder faz, velho Mas tudo bem Tá de boas Olha aí, rapaz Apenas com três Ah, meu irmão Ele já tem uma coisinha Do Via Selvagem, rapaz Olha só Deixa eu drogar de personagem, ok Vamos usar o personagem mais útil Tipo Chama, né Pode liberar o chama, por favor Obrigado Tomou Roubadinho o BR, né não, meus amigos Ah, usei o furacão Não era o furacão que eu queria fazer, não Mas tudo bem Furacãozinho de novo Caraca Bugha demais o emulador, velho Pelo amor Enfim Vamos lá, vamos lá Vamos trocar então aqui Para o Via Selvagem Se pós-selvagem, tanto faz É pra cá? Não era pra lá, não? Eu queria chegar ali, tá ligado? Posso vir pra cá? O que é que tem aqui? Deixa eu ver Será que tem alguma cartinha? Não, é só a energia Pegou Vamos tentar ir pra cá Opa Beleza Cara, eu tenho o pressentimento Que eu deixei alguma coisa pra trás Aqui tem alguma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa aqui Provavelmente não Porque senão teria alguma coisa dentro É só a energia mesmo Meu Deus Cara, que medo que eu tenho de cair Beleza Beleza Agora vamos trocar então aqui Para o Bala de Canhão Já começa a fazer aquela brincadeira, né? Tome, rapaz Nem esse golpe eu queria fazer Mas tudo bem Esse golpe é aqui que eu queria fazer, na verdade Não era isso também Rapaz, o do golpe que eu quero Pronto Esse é mesmo que eu gosto Agava com metade do pessoal Toma, rapaz Pega energia Muito bom Furacãozinho Furacãozinho Beleza Falta só aqui A bestazinha mais de boas Já derrotamos Apareceu mais? Que coisa, hein? Toma, rapaz Gosto dessa cratera que ele faz É engraçado Tomou Não morreu, cara Parabéns Faleceu Beleza Mais uma vez O cipó selvagem Vamos lá Aqui não vai ter nada, né? Provavelmente E não tem nada mesmo Nem energia, velho Os caras estão economizando energia Diabe, é isso? Olha, tem a cartinha Tá ali, ó A cartinha tá ali Deixa eu ver se consigo chegar Naquela parte ali, né? Aqui Beleza Aí vem pra cá Aí vem pra cá Easy peasy, né, velho? Bem tranquilo Falta só mais uma cartinha E é sucesso Pera aí Pega a carta, Ben Por favor Ô, Ben Obrigado Beleza Vem pra cá Troca pro Nosso queridíssimo Balas e canhão Tem umas energiezinha, né? Chegamos aqui Qual é o inimigo? Por favor Cadê vocês, inimigos? Tá aqui Tomou E agora eu vou me transformar Porque eu sou burro, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho Energia De novo Vamos lá Faleça Obrigado Não morreu ainda, meu Faleça Beleza Próximos, por favor Ah Mais gente, é Toma Morreram já Easy peasy, né, velho? Deixa eu virar aqui o chama Metralhadora Easy peasy Liberamos mais um golpe Vamos colocar aqui Num bola de canhão, cara Olha só Qual é o golpe? Deixa eu ver o que golpe é esse daqui Oxi Deixa eu ver ele aqui pra cá Combo list É o Pinball É bola, bola, tá ligado? Tá passando bola, bola Ele não vai Ué Ah, é esse, né? Assim, não Bouncing ball, na verdade Isso aqui Eu queria o outro golpe dele, na verdade Será que eu não consigo usar o pinball? Ô, galera Calma aí Peraí Ah, sim É porque tem que ter inimigo perto Que legal, velho Gostei Bacana, bacana O problema é que agora eu tô lascado Porque tem um monte de bicho na minha frente Peraí, calma Calma, pessoal Amigos Amigos Peraí Desgraça Esse golpe é muito legal, velho Já faleceu Obrigado Toma, toma Não pegou nenhum golpe Tá ligado? Ai, ai Pegou quatro passos Por que que eu virei o quatro braços, na verdade, né? É o personagem que eu menos upei nesse jogo todinho Peraí Chama Toma, metalhadora Easy piece Mais caras? Mais carinhas chatos? Peraí, rapaz Tomou Buracãozinho da massa Não morreu Parabéns Falei isso logo aí Ah, sim É porque eu não destruí isso aqui, ó Pronto Agora vai ser destruído E acabou os caras dos Pronto Metralha Ah, usei o furacão de novo O furacão, ele é bem... Vamos lá Ah, de novo, cara Para de usar o furacão Que... Velho, agora vai, ó Eu não sei acertar o botão, tá ligado? Nossa, eu errei a mira, tá ligado? Maluco bom Ah Esse golpe é muito bom, velho Mas aí também eu perco toda a minha energia, né, velho Ai, 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 para Eu sou só uma criança I am just a child Pera, pronto Tomou Toma, rapaz Nem acertou, tá ligado? E ainda levei dano Pronto, passei Beleza Continuando, vamos lá Estamos quase no final dessa fase Dá, provavelmente Ah, o nome dele é Clancy, tá ligado? O nome daquele vilão é Clancy, né, então Beleza Destruiu Oh Destruiu, rapaz Toma aqui o furacãozinho na massa Só matei um, tá ligado? Dos três eu matei só um Botou aqui a besta Faleça Obrigado Obrigado Beleza, matou Agora... Ah Ainda apareceu gente, tá ligado? Mais gente para eu matar Beleza, toma aqui, ó Um furacão Oh, pinball Aqui, ó Furacãozinho De novo Mais uma vez Beleza, vamos matar esse cara aqui na mão mesmo Na porrada do bem Morreu já, ó Aqui também, ó Vai morrer na porrada do bem E pra cima, ó Aí, ó Se lascou, rapaz Aqui tem uma portinha Deixa eu ver o que tem aqui desse lado Eu teria... Acho que eu tenho que subir aqui Com o bala de canhão Que acho que deve ser a cartinha Deixa eu ver Pula aqui Ah, tá aqui, ó Cartinha Perfeito E marcou pra cá? Que tipo Tem essa plataforma aqui Mas não tem nada Estranho, né? Ok Opa, aqui eu tenho que usar então O nosso queridíssimo Shanna Ah, peraí Libera aqui Libera aqui, por favor Liberando Energia Beleza Aqui não tem nada Acho que é porque eu tenho que liberar Na verdade aqui, peraí Pega isso aqui Vem pra cá Aí eu tenho... Nossa, eu vou ter que usar todos os aliens? É isso mesmo? Peraí Bota aqui Aí vai liberar Ali a porta Certo Aí eu posso descer por aqui ou por aqui Tanto faz Usar o chama E entrar aqui, ó Ok, agora vai ter... Nossa Tem um... Um fucking... Cazulo gigante de... Eu caí com um furagão, cara Que legal Bacana, bacana Agora deve ser a batalha contra o boss, né? Ah tá, né, meu filho Então acho que eu vou perder pra você, né? Você acha Que eu vou perder pra muar Toma aqui um... Fucking... Metralhadora, meu irmão Você acha que eu vou perder pra um cara Cheio de insetos? É isso mesmo, rapaz Eu sou de fogo Vou te queimar todinho, rapaz Tem essa não Calma, calma Eu tô tirando muito dano dele, cara Tá fazendo meio sem vida essa luta, na verdade Deixa eu trocar pro bala de canhão, peraí Peraí Assim, ó Ó, não Voltei a ser criança Peraí Calma, pessoal Calma Ô, Chino Para com isso aí, Chino Por favor Chino, para com isso Toma O problema é que ele sai de perto de mim, tá ligado? Toma De novo Vou voltar a ser o bem agora Peraí Não, peraí Calma, calma Amigo Amigo Deixa eu voltar aqui a ser o nosso queridíssimo Chama Furacãozinho É, acho que a melhor habilidade é usar o furacão mesmo Que tira bem dano E não tá bugando o emulador, né? Então tá de boas Tome Toma de novo Cara, essa luta é muito fácil, velho Bem tranquila, na verdade Voltei a ser criança porque eu fui abestado, mas de boas Peraí, calma É bem tranquilo de desviar, cara Tô usando bem, tá sendo bem de boas Olha aí Bem tranquila essa luta Toma de novo De novo Olha, ele nem me deixa atordoado nem nada, tá ligado? Essa luta é bem tranquila Toma de novo Toma aqui de frente, golpe diferente Pegou Toma Vamos terminar então com metralhadora Ou não Peraí Ah, não existe a sombra Calma Eu vou acabar com o Ben Toma uma porrada na cara Chute de criança Chute de criança Easy peasy Easy peasy Aqui é Ben Tennyson E eu poderia ter tirado o Rank A Se eu tivesse usado, sei lá, qualquer outro Alien Mas enfim Ah é, vamos ver então a ceninha Legendada pra vocês Ok, vermin Eu vou te perguntar uma última vez Onde o animal foi levado a Gwen? Você está muito tarde Com sua nova base, o bom docto tem toda a energia Ele precisa voltar a esse planeta A sua rival E muito rápido A sua filha A sua filha Não será mais Que uma outra Criatura misturada No seu menagerie No seu menagerie Acho que deve ser uma batalha de boss Agora contra o Doutor Animal Eu acho Deixa eu ver Se for uma batalha de boss Aí a gente faz Se não, é outra fase Eu vou deixar pra um próximo vídeo Vamos ver? É, é outra fase Então eu vou deixar Para um próximo vídeo Se você gostou Deixa o seu like aqui embaixo Comenta qual que é a coisa Que você queira comentar Se você já assistiu o Ben 10 Se você gosta desse jogo Um clássico do Playstation 2 Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar ler E também responder Se você não conheceu o canal Se inscreve aqui embaixo Deixe as notificações Para receber os próximos vídeos E é claro que eu espero Que você tenha Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário que esteja assistindo Valeu Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau